E agora dessa era da relatividade, o que é pecado para fulano não é pecado para mim, o que é pecado para o pastor não é pecado para mim, já ouviu um dizendo assim, o que é pecado na Bíblia é relativo, porque eu não acho que é pecado, aí vai pensar que vai descer do céu, não, não faça isso não, que esse é pecado, Deus já deu aqui, olha. A palavra dele, e disse, para o entendido, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está embaixo, tem muita gente com nome de crente no caminho largo e vai ter a surpresa quando chegar no fim. É melhor ir andando e chorando, é melhor ir andando e gemendo.